Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tem fama de meia dor Oh, 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 oh Oh, mulherada Segura na baladinha Eu quero ouvir só quem tem fama de meia dor Oh, 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 oh Vem assim aqui, ó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá mordendo a boca Me provocando a noite toda Tá na frente do paredão Tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? Assim esse trenzão De bota e chapelão Brota-se no meu colchão Ia dar bom Ia dar bom Asse esse trenzão De bota e chapelão Brota-se no meu colchão Ia dar bom Ia dar bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça a boi Imagina coração Ia dar bom A mulher dela chega Te beijar Amor tendo a boca Me provocando a noite toda Tá na frente do paredão Tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? Assim esse trenzão de bota e chapelão Brotar-se no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom Assim esse trenzão de bota e chapelão Brotar-se no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom Assim esse trenzão de bota e chapelão Brotar-se no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom Assim esse trenzão de bota e chapelão Brotar-se no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça a boi, imagina coração Bebeira Bebeira Boiadeira Estudiu Vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor Nem ouvi minha voz de zelo Já é hora, acorda amor Ainda é tempo pra nós Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa, quebra a cara e volta Vê que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora Tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Nós dois te amando e a lua por testemunha Janta, luz de vela Janta, luz de vela Champa e com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa Valeu, Campo Grande! Tá fechado! Janta, rico e Diego MC Guimê! É, de sobremesa, sempre curtindo Mulher, mas que beleza te ver sorrindo É o que me faz ver o dia mais lindo Viver em paz, dois, dois, um, quatro, mil Vou te mancinho, beijar Te amo, odeio, mas não é mas sequer o você Só você, pra me ganhar com o olhar Contigo até me prende o teu direito de me achar Briga, separa, quebra a cara e volta Vê que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Nós dois se amando e a lua Com testemunha Janta, luz de vela Champa e com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa Suíte 14, banheira de espuma Nós dois se amando e a lua Henrique, tira aqui, me siga e vê Chanta, luz de vela Champa e com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa A vida inteira o nosso amor de sobremesa Tem que ser dura hora, mas é sensível como um vidro Se emociona com nós, se amando em uma hidro Vem como o brilho da estrela que brilha Daí ele é particular Você merece o melhor, então venha aqui buscar Puxa amarela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Você é velha, hein? Vou chamar ela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Ela tá aí, viu? Fala, Marilinha! Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Eu vou falar, tô rindo Que ele me pede sem roupa Eu faço rir Com a carinha de apaixonado E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nele Amanhã ele liga falando Eu liga o mesmo, viu? Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Vai lá em casa hoje Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Eu vou falar, tô rindo Que ela me pede sem roupa Eu faço rindo Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Eu vou falar, tô rindo Que ele me pede sem roupa Eu faço rindo Que que é isso? Valeu, Jorge Henrique Rodrigo Show de bola Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo Deu em zona As luzes tão piscando Juquibox tocando Amado Batista E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juquibox tocando Com Bruno e Barreto E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Traz uma gelada aí, parceiro Que hoje é só farra, pingue e foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo Deu em zona As luzes tão piscando Juquibox tocando Amado Batista E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juquibox tocando Com Bruno e Barreto E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juquibox tocando Amado Batista E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juquibox tocando Com Bruno e Barreto E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Uma outra noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Tá na cara que não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois sentir saudade sua Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira que você já leu Não dá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Eu sei que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele você nunca me deu Continuo o que você tá fazendo Você vai beijando e eu vou bebendo Até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira que você já leu Não dá mais aqui o trouxa que escreveu Não dá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele você nunca me deu Continuo o que você tá fazendo Esquece Toda essa besteira que você já leu Toda essa besteira que você já leu Não dá mais aqui o trouxa que escreveu Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele você nunca me deu Continuo o que você tá fazendo Você vai beijando e eu vou bebendo Você vai beijando e eu vou bebendo Nossa, nem te conheço, eu já te amo Ai, que fofo Também te amo Hã? Tá doida? O que foi, mano? Sai daqui Sai daqui Eu arranjei a namorada dos meus sonhos Tá tudo lindo, tão perfeito Nem dá pra explicar Química que o louco entra a gente Você tocou minha boca e meu corpo ficou quente Não sei se é vício, mas tá forte o sentimento Toda vez que saio é só pra te encontrar Minha boca quer seu gosto De novo, de novo, de novo Satisfação foi te conhecer e o prazer vem depois de beber Eu te amo Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão, fica melhor ainda E o bom é que é fácil de encontrar Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão, fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Se desce eu ia morar Não dá Eu arranjei a namorada dos meus sonhos Tá tudo lindo, tão perfeito Nem dá pra explicar Química que o louco entra a gente Você tocou minha boca e meu corpo ficou quente Não sei se é vício, mas tá forte o sentimento Toda vez que saio é só pra te encontrar Minha boca quer seu gosto De novo, de novo, de novo Satisfação foi te conhecer e o prazer vem depois de beber Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão, fica melhor ainda E o bom é que é fácil de encontrar Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão, fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Pena que não dá pra nós casar Eu te amo, pinga Juntou limão, fica melhor ainda Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão, fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Se desce eu ia morar num bar Se desce eu ia morar num bar Eu sempre me orgulhei de ser peão Mesmo quando a gente era deixado de lado Já tava acostumado Só levava toque Sete dias da semana Eu tava apaixonado E o universo conspiro ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu estou Sendo disputado, respeitado, cobiçado E até pelos playboy eu tô sendo imitado De pensar num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui Empulgando no cangote das meninas Hoje Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui Empulgando no cangote das meninas Eu sempre me orgulhei de ser peão Mesmo quando a gente era deixado de lado Já tava acostumado Só levava toque Sete dias da semana Eu tava apaixonado E o universo conspiro ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu estou Sendo disputado, respeitado, cobiçado E até pelos playboy eu tô sendo imitado De pensar num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui Olha eu aqui Empulgando no cangote das meninas Hoje Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui Empulgando no cangote das meninas Hoje Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui Empulgando no cangote das meninas Hoje Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui Empulgando no cangote das meninas Hoje Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui Empulgando no cangote das meninas Hoje Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui Empulgando no cangote das meninas Eu sempre mergulhei de ser peão Gosta de me seduzir Depois nem olha pra mim Se eu voltasse no dia que eu te conheci Eu faria tudo de novo Se for pra balada ela vai Mas quando é pra conhecer meus pais Tá ocupada demais Tá sempre preocupada demais Quando chama ela pra namorar Toda vez é uma decepção Ela não fala assim Mas também nunca fala não Mas eu largava dela Nunca mais beijava ela Sumia da vida dela Se ela não fosse Mulher, não dá porra Mulher, não dá porra Mas eu largava dela Nunca mais beijava ela Sumia da vida dela Se ela não fosse Mulher, não dá porra 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 Bonhais e Mariano Jerry Smith É o piquê Gosta de me seduzir Depois nem olha pra mim Se eu voltasse no dia que eu te conheci, eu faria tudo de novo Se for pra balada ela vai, vai ser pra conhecer os meus pais Tá ocupada demais, tá sempre ocupada demais Quando eu chamo ela pra namorar, toda vez é uma decepção Ela não fala assim, mas também nunca fala não Paixão agarrava dela, nunca mais beijava ela Sumia da vida dela, se ela não fosse mulherão da porra Mas eu agarrava dela, nunca mais beijava ela Sumia da vida dela, se ela não fosse mulherão da porra Chama ela desse jeitinho, mulherão da porra É o que quer, é o que quer, é o que quer Mulherão da porra Chama ela Mulherão da porra Desse jeitinho Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo mesmo o céu Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços e sair contando os passos, me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços e sair contando os passos, me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Oh, 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 oh Alô, mora na arma Oh, oh, oh Segura, Marcelão Vai, foi É assim, ó Os playbam a metibala, se isola na balada Vamos que na paz achar que pira a mulherada Cortando de gatão, mas não pega nada E eu lá na humilde, curtindo com outras gatas Eu não sou duas caras, eu não tenho dinheiro Fim de noite acompanhada, eu vou pra casa, tô parceiro Eu não sou herdeiro, mas sou bom no converseiro E mesmo a pé, tem muita mulher no meu pé A noite inteira, não tenho nó de rã Tem camarão amarelo Eu pego as gatinha no chaveco e no chimelo Sou conquistador Na balada, o terror Pedro, Paulo e Alex Tem fama de pegador Oh, oh, oh Tem fama de pegador Oh, oh, oh Segura a mãozinha assim em cima Oh, 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 oh Os playbam a metibala, se isola na balada Com o esqui na taça, acha que pira a mulherada Pagando de gatão, mas não pega nada E eu lá na humilde, curtindo com outras gatas Eu não sou duas caras, eu não tenho dinheiro Fim de noite acompanhada, eu vou pra casa, tô parceiro Eu não sou herdeiro, mas sou bom no converseiro E mesmo a pé, tem muita mulher no meu pé A noite inteira Não tenho nó de rã Tem camarão amarelo Eu pego as gatinha no chaveco e no chimelo Sou conquistador Na balada, o terror Pedro, Paulo e Alex Tem fama de pegador Não tenho nó de rã Tem camarão amarelo Eu pego as gatinha no chaveco e no chimelo Sou conquistador Na balada, o terror Pedro, Paulo e Alex Tem fama de pegador Oh, 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 oh Tem fama de pegador Oh, oh, oh Oh, mulherada Segura na baladinha Eu quero ouvir só quem tem fama de pegador Oh, oh, oh É assim, é aquilo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tá mordendo a boca, me provocando a noite toda Tá na frente do paredão, tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? Assim esse trenzão de bota e chapelão Brota-se no meu colchão Ia da bom, ia da bom Assi esse trenzão de bota e chapelão Brota-se no meu colchão Ia da bom, ia da bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça a boi, imagina coração Bebe, ah Iu, a boiadeira chega, bebê Tá mordendo a boca, me provocando a noite toda Tá na frente do paredão, tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? Assim esse trenzão de bota e chapelão Brota-se no meu colchão Ia da bom, ia da bom Ia da bom Assim esse trenzão de bota e chapelão Brota-se no meu colchão Ia da bom, ia da bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça a boi, imagina coração Bebe, ah Bebe, ah Boiadeira Estudiu E vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor Nem ouvir minha voz de zelo Já é hora, acorda amor Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa, quebra a cara e volta Vê que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora Tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Nós dois se amando e a lua por testemunha Janta, luz e vela Champa e com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa Olha o campo grande Tá fechado E o Diego MC Guimê É de sobremesa Sem bem curtindo Mulher, mas que beleza Te ver sorrindo É o que me faz ver o dia mais lindo Viver em paz Dois, dois, um, quatro, mil Vou te mansinho Beijar Te amo, odeio Mas não é mas se quero você Só você Pra me ganhar com o olhar Contigo até me perca o seu direito De me achar Briga, separa Quebra a cara e volta Vê que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora Tô te esperando Vou te contar O que eu sou Imagina Suíte 14 Banheira de espuma Nós dois se amando e a lua Com testemunha Janta, luz e vela Champa e com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa A vida inteira o nosso amor de sobremesa É segura hora mas é sensível como um vidro Se emociona com nós se amando em uma hidro Vem como o brilho da estrela que brilha Daí ele é particular Você merece o melhor Então venha aqui buscar Vem como o brilho da estrela que brilha Minha TV tá estragada Você é velha, hein? Vou te amar ela Pra tomar um ginataça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar, tô indo Porque ele me pede sem roupa Eu faço rir Com a carinha de apaixonado E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nele Amanhã ele liga falando Eu ligo mesmo, viu? Vai lá em casa hoje Eu vou Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar, tô indo Porque ele me pede sem roupa Eu faço rir Eu vou falar, tô indo Eu vou falar, tô indo Saudade de ontem Saudade de ontem Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Segura com a carinha de apaixonado Vai lá em casa hoje Bebe o mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar, tô indo Porque ele me pede sem roupa Eu faço rir Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona As luzes tão piscando Juquibox tocando Amado Batista E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juquibox tocando Com Bruno e Barreto E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Traz uma gelada aí Parceiro Que hoje é só farra, pingue e foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona As luzes tão piscando Juquibox tocando Amado Batista E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juquibox tocando Com Bruno e Barreto E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juquibox tocando Amado Batista E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juquibox tocando Com Bruno e Barreto E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Outra noite fracassada Sem você do lado Tô saindo da boate Tudo incomodado Tá na cara que não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois sentir saudade sua Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não dá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Eu sei que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele Você nunca me deu Continuo o que você tá fazendo Você vai beijando Eu vou bebendo Até assustei Até assustei O copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer Melhor esquecer A última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não dá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebe que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele Você nunca me deu Continuo o que você tá fazendo Continuo o que você tá fazendo Esquece Toda essa besteira que você já leu Não dá mais aqui o trouxa que escreveu Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebe que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele Você nunca me deu Continuo o que você tá fazendo Você vai beijando Eu vou bebendo Você vai beijando Eu vou bebendo Eu tô bebendo Eu vou bebendo Você vai beijando Eu vou bebendo Agora eu vou bebendo Eu tô cantando Você vai beijando Eu tô bebendo Eu tô bebendo Eu arranjei a namorada dos meus sonhos Tá tudo lindo, tão perfeito, nem dá pra explicar Química que eu vou entrar, gente Você tocou minha boca e meu corpo ficou quente Não sei se é vício, mas tá forte o sentimento Toda vez que saio é só pra te encontrar Minha boca quer seu gosto De novo, de novo, de novo Satisfação foi te conhecer E o prazer vem depois de beber Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão, fica melhor ainda E o bom é que é fácil de encontrar Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão, fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Se desse eu ia morar num bar Eu arranjei a namorada dos meus sonhos Tá tudo lindo, tão perfeito, nem dá pra explicar Química que eu vou entrar, gente Você tocou minha boca e meu corpo ficou quente Não sei se é vício, mas tá forte o sentimento Toda vez que saio é só pra te encontrar Minha boca quer seu gosto De novo, de novo, de novo Satisfação foi te conhecer E o prazer vem depois de beber Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão, fica melhor ainda E o bom é que é fácil de encontrar Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão, fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Eu te amo, pinga Juntou limão, fica melhor ainda Eu te amo, pinga Com você a vida é mais colorida Juntou limão, fica melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Se desce eu ia morar num bar Se desce eu ia morar num bar Eu sempre me orgulhei de ser peão Mesmo quando a gente era deixado de lado Já tava acostumado, só levava todos Sete dias da semana Eu tava apaixonado E o universo conspirou ao meu favor Eu virei em moda, olha só como eu estou Sendo disputado, respeitado, cobiçado E até pelo playboy eu tô sendo imitado Hoje, pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui empolgando o cangote das meninas Hoje, pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui empolgando o cangote das meninas Eu sempre me orgulhei de ser peão Mesmo quando a gente era deixado de lado Já tava acostumado, já tava acostumado Só levava todos, sete dias da semana Eu tava apaixonado E o universo conspirou ao meu favor Eu virei em moda, olha só como eu estou Sendo disputado, respeitado, cobiçado E até pelo playboy eu tô sendo imitado Hoje, pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui empolgando o cangote das meninas Hoje, pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui empolgando o cangote das meninas Hoje, pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui empolgando o cangote das meninas Hoje, pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui empolgando o cangote das meninas Hoje, pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui empolgando o cangote das meninas Hoje, pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui empolgando o cangote das meninas Eu sempre mergulhei de ser peão Gosta de me seduzir, depois nem olha pra mim Se eu voltasse no dia que eu te conheci, eu faria tudo de novo Se for pra balada ela vai, mas quando é pra conhecer meus pais Tá ocupada demais, tá sempre ocupada demais Quando chama ela pra namorar, toda vez é uma decepção Ela não fala assim, mas também nunca fala não Mas eu margava dela, nunca mais beijava ela Suria da vida dela, se ela não gostesse Mulherão da porra Mulherão da porra Mas eu largava dela, nunca mais beijava ela Suria da vida dela, se ela não fosse Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Gosta de me seduzir, depois nem olha pra mim Se eu voltasse no dia que eu te conheci, eu faria tudo de novo Se for pra balada ela vai, mas se é pra conhecer meus pais Tá ocupada demais, tá sempre ocupada demais Quando chama ela pra namorar, toda vez é uma decepção Ela não fala assim, mas também nunca fala não Mas eu margava dela, nunca mais beijava ela Suria da vida dela, se ela não fosse Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Mas eu largava dela, nunca mais beijava ela Sumia da vida dela, se ela não fosse Mulherão da porra Chama ela desse jeitinho Mulherão da porra É o que quer, é o que quer, é o que quer Mulherão da porra Chama ela Mulherão da porra Desse jeitinho Mulherão da porra 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 A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegado Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Hoje eu quero um dia De sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo Deu em zona As luzes tão piscando Juquebox tocando Amado Batista E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juquebox tocando Com Bruno e Barreto E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Traz uma gelada aí, parceiro Que hoje é só farra, pingue e foguete Hoje eu quero um dia De sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo Deu em zona As luzes tão piscando Juquebox tocando Amado Batista E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juquebox tocando Com Bruno e Barreto E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juquebox tocando Amado Batista E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juquebox tocando Com Bruno e Barreto E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete